Bom, a Ana hoje vai falar, gente, boa tarde, estamos ao Renan Grant, desculpa, só agora eu lembrei que a gente depois vai publicar, todo mundo. Nós hoje vamos ouvir a Ana Catarina de Mendonça Paz, ela vai conversar com a gente sobre o Henry Jenkins, e eu sei, né, Ana Catarina, achei super legal, eu não te respondi o e-mail, mas eu vi, eu dei uma olhada, que eu estou aqui na loucura ainda, achei muito legal porque ela não se restringiu ao fórum que eu mandei para vocês, aliás, guardem esse livro, a gente está conversando com o John, a gente vai escolher uns capítulos para o ano que vem, tem umas coisas muito legais, continuando com aquela ideia, né, que a gente estava falando com o John, de a gente aproximar mais do transmídia, dos estudos da tradução e da adaptação, a gente então vai estudar um pouco esse livro que é muito recente, é bom porque ele tem um pouquinho de tudo, é um pupurri da Rutledge, quer dizer, né, tem tudo de bom. Então, depois a gente vê aí, vocês podem olhar também, se vocês quiserem dar alguma ideia, e, ai, gente, achei super legal, olha, gostaria, adoraria falar sobre isso, pode fazer isso, porque a gente ainda está montando o ano que vem, pode fazer isso, fiquem à vontade, né, John, vai ser super legal alguém fazer isso, porque aí a pessoa mesmo que se interessa, né, olha, putz, isso aqui vai caber, vai ser ótimo para mim. Então, o trabalho das férias vai ser ler o livro inteiro. Ler o livro da Rutledge. Se vocês se apeguem a um capítulo, aí pode propor para explicar e falar sobre esse capítulo. Vocês vão gostar, gente, tem muita coisa legal, tem para todo mundo, tá, eu até achei legal porque ele tem teatro, ele tem poesia, ele tem tudo, tem tudo. Bom, interessante, só pensando, eu li o capítulo introdutório, eu fiz, eu fiz, também eu tentei ver quantas vezes adaptation e translation. Então, adaptation tem bastante, translation só no aspecto de tradução intersemiótica. Então, é uma coisa totalmente à parte do mundo de tradução, e provavelmente não tem nada de Turi, nada de Ivan Zorra, nada de Vanuti. Então, é território verde. Eu não conheço nenhum dos autores. E é interessante que uma das organizadoras, a Renira, é da UFMG. Sim, isso me chama a atenção também. Sim, sim, e nunca houve nenhum contato. Inclusive, eu fiquei com vontade de chamá-la, eu vi que era, eu fiquei com vontade de chamá-la para ela conversar, inclusive, sobre o livro, né, assim, seria legal, porque é uma pessoa brasileira ter organizado isso, e a gente nem sabe. Porque estamos organizando as palestras GREAT do ano que vem, então, sugestões são bem-vindas. Sim, sim, gente. Pensem que a gente está querendo justamente mostrar toda essa... Me lembro que aqui estamos com as pessoas, começamos quando, em que ano começamos essas palestras? Ah, essa palestra de Citrat foi em 2010. Eu fui a primeira, John. Não, eu ia falar isso. Eu fui a segunda, porque eu lembro que eu falei logo, eu me formei e falei, eu lembro. Não, me lembro, convidamos a Marli para falar sobre o mestrado dela primeiro, e depois sobre o Márcio, eu estava viajando quando a Silvia fez, e eu perguntei, o que é isso que Silvia Cobbela? Nunca ouvi falar. Ok, passamos para a Ana Catarina? Sim, sim. Então, só queria falar que a Ana Catarina completou o trabalho dela, parabéns, gente. Sempre que vocês virem uma coisa assim, pode mandar ver, viu? Ana, ela pegou o livro e completou, né, Ana? Vai lá. Vamos lá, Ana, o palco é seu? Boa tarde. Eu vou compartilhar aqui os slides. Gente, enquanto ela está abrindo, eu só queria contar uma pequena coisa que aconteceu, eu contei para a Marli, eu estou revisando os textos agora, né, a gente já acabou e estamos revisando. Aí eu tinha colocado uma coisa aqui, o John me perguntou, Silvia, mas é isso mesmo? Quando eu escrevi, eu também achei, né, eu falei, é realmente estranho, né, mas bom. Tá, eu estou desde ontem, gente, 24 horas checando, porque realmente as pessoas, às vezes, elas colocam um dado e não é bem aquilo. Só para resumir, depois eu conto tudo para vocês, mas assim, eu estou há 24 horas tentando checar um dado, porque uma pessoa colocou uma coisa um pouco ampla demais no trabalho, então tomem sempre cuidado quando vocês fizerem isso. Vamos lá, gente. Tá aparecendo aí? Tá lindo, lindo. Ok. Ok. Então, esse é o foreword do Harry Jenkins, né, um livro de 2019, é o prefácio do The Rootlight Companion to Transmedia Studies. Então, eu peguei do blog dele algumas coisas que ele fala sobre ele mesmo. No início, meu trabalho era centrado em fãs televisivos, particularmente fãs de ficção científica. Parte do que me atraiu para a pós-graduação em estudos de mídia foi a fascinação pela cultura pop. Eu cresci lendo a revista Mad e Famous Monsters of Filmland. E tal como meus pais temiam, isso me deformou para o resto da vida. Deformou, entre aspas. Aí, isso fala da perspectiva que ele adota em geral no todo o trabalho dele. Textual Poachers e muitas das minhas obras subsequentes foram escritas sob a perspectiva de um acafão, ou seja, uma criatura híbrida, que é parte fã, parte acadêmico. Daí o título deste blog. O objetivo do meu trabalho tem sido criar uma ponte entre esses dois mundos. Assumo como desafio pessoal encontrar um modo de arrancar a teoria cultural do gueto, da livraria acadêmica e abrir um espaço mais amplo para discutir sobre mídias com as quais nos importamos do ponto de vista de consumidores e cidadãos. Essa filosofia tem governado minhas aventuras pelo jornalismo e pela defensoria pública, as quais me motivaram a desenvolver um blog pessoal. Esses textos que estão em cima são textos em inglês do blog ou do livro. Aqui eu nem traduzi porque consta do próprio livro, esse currículo do Henry Jenkins, que foi professor de comunicação, jornalismo, artes cinemáticas e educação, artes cinematográficas e educação, na Universidade Southern California. Não sei como é que eu diria. Ele se juntou a... A pessoa fala a USC, na verdade. A USC. Vindo do MIT, né? E ele era co-diretor do programa de mestrado de estudos de comparativos de mídia. Ele é mais conhecido pelo seu livro Cultura de Convergência, onde as mídias novas e velhas colidem. E seus livros mais recentes. Esses, eu não sei se tem tradução, incluem Participatory Culture in a Networked Society. Aí tem os colaboradores dele. E By Any Media Necessary, The New Youth Activism. Aí tem os colaboradores do livro. E ele faz entradas no blog dele duas vezes por semana. Então, eu resolvi começar por aqui. Achei tão bonitinho isso, que quando ele era criança, ele conta que no lugar de bonecos colecionáveis, nós tínhamos Soakies, uma marca de sabão para banho de espuma que tinha licença para criar embalagens a imagens, semelhança de diversos personagens das mídias, desde Hanna-Barbera, Disney, de DC Comics, a Warner Bros. E nós usávamos as embalagens plásticas vazias para criar nossas próprias histórias. Faltavam personagens para concretizar um dado mundo ficcional. Então, a maioria dessas histórias envolvia crossovers. Reunir personagens e cenários de mundos ficcionais diferentes, podendo haver uma fusão de universos ficcionais. Eu coloquei essa definiçãozinha aí de crossovers. E aí, ele fala que desde que mídia de massa é mídia de massa, sempre existiu o tal do movie tie-in products, que são esses produtos derivados que estimulam a continuidade do consumo de qualquer material ligado àquele filme, àquela série televisiva, o que for. Só queria falar, chamar atenção, gente, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado assim, né? Comecei a, quando eu comecei a estudar isso, de ver os tie-ins como parte de uma adaptação. Porque como é aquela coisa da imersão. Então, depois vocês, ele vai falar um pouco disso, acho que não sei se você depois fala um pouco disso, mas tem essa coisa da imersão, então, de você entrar e brincar e você cria a tua própria história, você recria, você pega as histórias que você... Então, todos os fanfics e tudo aí, tudo se origina meio disso, né? De quando você brinca e começa a imaginar a história do teu jeito, né? Desculpa, Ana, é que não resisti, não resisti. É que eu nunca tinha visto a coisa desse jeito e eu achei muito legal, né? É uma maneira de ver, é uma leitura diferente do que são essas coisas, né? Eu acho que ele está falando do ponto de vista das indústrias, né? Chamar de... Não, 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 mas também das crianças, dos users, porque eles pegam isso para uma imersão, para uma extensão do que eles viram. Eles recriam, né? Claro, eles, nós, porque quando a gente era pequeno, todos nós fizemos isso, gente. Enfim. Todos nós, quem que não... Nós recriamos. Então, é uma coisa muito legal ver desse ponto de vista, né? Então, tinha produtos derivados dos filmes desde o começo das mídias de massa. No entanto, o aparato das franquias modernas do cinema ainda ganhava forma e transmídia ainda não era um conceito aplicável ao que estava acontecendo. Isso ele está falando na época da infância dele. Aí eu coloquei aqui que exemplos desses movie tie-in products, brindes em fast food. Essa aí é uma imagem de gravatas do James Bond, do Kentucky Fried Chicken. Trilha sonora, desde LP, fita cassete, CD ao streaming hoje em dia. Making of, que são documentários de por trás das cenas. HQs, romantização, quando eles transformam o filme em romance. Acessórios, chaveiro, boné, camiseta, caneca, tudo que se puder imaginar. E action figures, etc. Action figures, esses bonecos colecionáveis, a gente está vendo aqui. Action figures incorpora algumas dessas mudanças, desse ponto de vista do cinema, indo do jeito que era antigamente, na infância dele, para o que é agora do transmídia. Incorpora algumas dessas mudanças. Uma franquia cinematográfica como Guerra nas Estrelas pode lançar dezenas, talvez centenas, de bonecos colecionáveis ao longo do tempo, os quais não apenas representam personagens centrais da narrativa, como também expandem, além da narrativa, para concretizar o mundo ficcional. Que é isso que a Silvia estava falando para a gente. Que nós, como crianças, a gente pegava os bonequinhos e até, de repente, fazia um bonequinho de papel, quando não tinha o bonequinho que a gente queria, fazia um bonequinho e ficava ali encenando, recriando, a partir daquelas histórias num mundo imersivo, como a Silvia falou. É uma atividade imersiva, essa brincadeira, esse recontar das histórias. Então, antes do conceito transmídia, um pouco mais da época da infância, ali tem esse colorforme da Cinderela, é que você veste a Cinderela. Você escolhe a roupa da Cinderela, você cola adesivo, aí você troca a roupa. E o de baixo é do Snoop, tem os personagens, aí tem o cenário, você pode colocar os personagens interagindo no cenário. Então, tínhamos colorformes, adesivos de vinil reutilizáveis, que podiam ser colocados no cenário e usados para dramatizar interações de personagens. E HQs empregavam muitos desses mesmos personagens, mas com pouco ou nenhuma consideração pela continuidade narrativa do material-fonte. Então, sim, ficções se moviam entre as mídias, mas o foco era de sobremaneira sobre os personagens e raramente sobre expandir as narrativas e os mundos, ou os mundos. Poderíamos dizer que os personagens tinham amnésia, pois não pareciam se lembrar de onde estiveram ou daquilo que fizeram antes. Aí as fanfictions. Conforme eu crescia, tive a oportunidade de consumir obras que expandiam os enredos, revisitavam pontos de virada dramáticos, desenvolviam a subjetividade de personagens secundários, aprofundavam o nosso entendimento dos mundos ficcionais, imaginavam personagens que atravessavam de um mundo ficcional para o outro e até exploravam múltiplas e contraditórias interpretações de histórias bem estabelecidas. Todas essas eram funções desempenhadas pela fanfiction. E aí falam que naquele livro que eu tinha mostrado antes a capa, vejo a minha discussão de diferentes formas de reescrever uma série televisiva em textual cultures, fãs televisivos e com cultura participativa. Aí tem uma imagem que eu peguei do The Guardian, de que fizeram uma arte, misturaram vários personagens de vários universos ficcionais, colocaram o Capitão América com a Mulher Maravilha ali, numa cena romântica. Aí tem o Star Trek, aí tem o Harry Potter brincando de Jedi, e aí o Menino do Crepúsculo. Aí também fala dos 50 Tons de Cinza lá na reportagem, mas eu não li inteira. Aí as pessoas podem fazer esses crossovers, que é misturar os personagens de vários universos ficcionais, ou simplesmente fazer com que eles tenham reinterpretações, de histórias bem estabelecidas. Você pode pegar uma história e reinterpretá-la completamente. É, eu dei um exemplo aqui, eu adoro quando vê minha neta, de fazer umas histórias com a Jeannie, que eu tenho, e o pessoal do Star Trek, que eles eram da mesma época, só que eles não se conheciam. Aí eu faço umas histórias, que a Jeannie vai na casa deles, ela viaja de aeronave. Nada, gente, bobagem, só para mostrar para vocês que a gente faz isso toda hora. Eu mesmo faço. Ah, eu era super fã de fanfiction do Harry Potter, eu tinha um que eu imprimia nas minhas folhas de fichário, para não gastar o papel A4 do meu pai, imprimir e ficar valendo, porque a gente não podia ficar online. A internet era a cara, você não podia ficar online, imprimir e ler. Lógico, você deve ter idade dos meus filhos, eu lembro que ninguém podia usar o telefone, porque eles estavam com aquela história, e ficavam com aquela... Ninguém podia usar o telefone, porque eles estavam na internet, né, não, claro. Mas que pô, é assim, você chegou a fazer fanfic? Não, não cheguei a fazer, eu gostava de ler, mas nunca cheguei a fazer fanfic. Eu lia um que era do, era tipo um spin-off do Draco, do Harry Potter. Olha, que legal. Que é um dos vilões, né? Mas não é um vilão muito sério. Vamos lá. Referências importantes para Jenkins. Quando me tornei pai, no início dos anos 1980, mais e mais propriedades de mídia, especialmente as voltadas para crianças, eram organizadas em franquias, muitas das quais envolviam o jogo com a intertextualidade. Aqui ele cita várias referências que ele usou tanto como professor como estudioso. Um padrão que Justin White discutiu em High Concept, em 1994, em termos de o livro, o visual e o gancho. Aí eu peguei até uma imagenzinha do menininho fantasiado de bookworm, que é traça de livro, mas significa uma criança que, no caso dele, é uma criança que gosta muito de ler. Aí tem o visual, o livro. Só faltou o gancho. Marcia Kinder escreveu sobre isso em Playing with Power, em 1991, como transmídia. Foi ela que parece que cunhou o termo, foi a primeira a usar o termo. E Roberta Pearson e William Oritchio, ou Tony Bennett e Marshall Moulacourt, exploraram o padrão em termos das trajetórias de heróis populares, porque tinha muito disso de um herói viajar de um universo para o outro, de uma mídia para a outra. Mas eles costumavam ter amnésia, como dizia lá no outro slide que eu grifei. Aqui diz que o ano de 1999 foi um ano muito importante para o cinema. Havia mais e mais discussões sobre uma mudança quanto às formas de contar histórias. Uma mudança marcada por um artigo de capa da revista Entertainment Weekly, que definia 1999 como o ano que mudou o cinema. Engorde mesmo, 1999. A mudança em questão indicava o nível de inovação e experimentação que ocorria em filmes de gênero, como Matrix, Projeto Bruxa de Blair, Sexto Sentido, filmes independentes, Magnolia, filmes de arte, Corra, Lola, Corra. Eu coloquei os cartazes aí para refrescar a memória do pessoal, que já faz tempo. Esse desenho aí é um desenho sobre... Não, só uma coisa, Ana, é que eu queria... Volta um pouquinho. Sobre o Matrix, gente, se vocês entrarem até hoje no site do Matrix, tem... Eles fizeram... Eles até explicam lá. Eles fizeram toda uma história de transmídia, entendeu? Com Matrix, de... O problema é que, na época, ninguém tinha smartphone, mas era todo um lance que era tipo uma gincana que as pessoas iam nos lugares, encontrava uma caixinha, aí ela tinha que tirar uma foto, ela tinha uma... Encontrava uma máquina descartável, ela tinha que tirar uma foto, mas ela tinha que ter uma geol... É, exatamente, foi o Ground Break. Ela tinha que ter uma geolocalização. E não tinha... Você tinha que comprar a 100 dólares o GPS na época. Então, imagina, não deu muito certo isso, mas eles foram os primeiros a fazer uma coisa assim, que hoje em dia teria dado super certo, porque era só chegar lá, tirar uma foto, fazer um aplauso e te colocar no site do pessoal. Hoje em dia seria no Instagram, sei lá, no TikTok, e eles vão fazer outro Matrix. Parece que ele já ia lançar, é, só não lançaram por causa da Covid, mas deve estar saindo agora no ano que vem já. Tá, desculpa que eu queria falar sobre isso. Gosto muito das suas intervenções. Obrigada. Também tinha, além... Esse eu assisti, além dos três filmes, que é uma trilogia, o Matrix, para quem não se lembra, tinha o Animatrix. Como tinha essas coisas dos sites, eu nem sabia que tinha essas coisas dos sites. Não, eu tinha ficado alugando a internet lá de casa um tempão lá, mas eu não sabia que tinha essas coisas dos sites. Eu só sabia porque eu vivia na videolocadora, aí eu vi que tinha o Animatrix. Aí esse conjunto de curtas em desenho animado, ele complementa informações do filme, coisas que, se você não vê o Animatrix, se você vê um personagem entrando ali, eles falando como se todo mundo soubesse o que aconteceu, mas ninguém sabe só de ver o filme. E isso acontecia com várias outras coisas, como o videogame, que tinha lá do Matrix. Isso tem bastante informação sobre o caso Matrix lá no Convergence Culture, no capítulo 3. A gente vai falar um pouquinho. É, porque uma das coisas que eles insistem muito é que a peça, ela tem que se sustentar por si mesma. É isso que eu acho legal, que eu acho que é uma das conexões que a gente pode fazer com a adaptação. Você lê uma adaptação, você vai ver um filme, você tem que poder entender o filme, mesmo que você não viu tudo. Tudo bem, você talvez não vai ter todas as referências que uma pessoa que não... Mas isso sempre acontece, sempre quando a pessoa vê uma coisa velha, tem uma referência que ela não vai ter. Agora, ele tem que sustentar como uma obra, você tem que entender, tipo, ah, tá. Então, isso eles fazem muita questão, né? Não sei se você viu, Ana Catarina, que eles ficam frisando muito. Não é o mesmo a obra... Os críticos não gostam. Os críticos não gostam porque ficam essas lacunas que estão sendo preenchidas indo consultar outros lugares. Os críticos, eles vão lá e... Mas acontece, mas costuma acontecer. E, sei lá, é também uma maneira também de você fazer o gancho para essas coisas, eu acho. Agora, também tem umas coisas que ficam assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não vou para o videogame. Sei lá, pode ser que vai ter uma parte ótima lá, mas eu vou preferir ler um resumo do que tem lá no videogame, porque eu não vou conseguir jogar o videogame para descobrir aquilo. Desculpa. Então, sei lá. Tem que ter habilidade para poder passar todo o nosso quadro e descobrir o de macete. Gente, eu não consigo fazer aquela de carro. Meus filhos, era a única coisa que eu nunca acompanhei eles foi em videogame. Eu só achava legal olhar. Eu era daquelas que olhavam, mas não me peça para jogar, sou muito descoordenada. Essa imagem que eu coloquei aí tem a ver com a perspectiva não linear ou de multiperspectiva, que diz que o cinema estava aprendendo com a computação gráfica, os videogames, adotando estruturas não lineares ou de múltiplas perspectivas. Só que assim, diz que teve muitos elogios, muito exagero, talvez até, pela questão de promover os filmes, mas muitos desses filmes e cineastas que o Gordmer identificou em 99 ainda são centrais nessa discussão duas décadas depois. Agora vem um trecho que eu destaquei em amarelo, que o Jenkins expandiu o termo de kinder transmídia, que essa outra autora usava, a marcha kinder, para descrever um modelo emergente em que narrativas e mundos ficcionais não apenas personagens eram estendidos através de plataformas de mídia. aí nós temos ali uma imagem ali do mangá, ah, essa eu acho que eu esqueci de colocar a legenda, não está aparecendo a legenda? Ah, eu esqueci de colocar a legenda com a fonte. Quando começamos a escrever sobre transmídia, storytelling, narrativas de mídia, eu traduzo às vezes como narrativas de mídia, às vezes como contação de histórias transmídia. já estávamos imersos nelas, estávamos tirando o atraso, respondendo a experimentos que ocorriam em vários cantos das indústrias midiáticas. Meu capítulo em cultura de convergência focava na franquia Matrix, mas os artigos paralelos das barras laterais do texto sugeriam exemplos como a promoção online de Raxan do projeto da Bruxa de Blair, que tinham sites e sites, as pessoas ficavam ali pesquisando como se fosse uma história real, mas era uma história que nem podia ser provada e nem podia ser provada que não existia. Era uma coisa assim, é verídico, essa história da Bruxa de Blair tentaram fazer isso, criar um clima de algo verídico. E aí tinha essa questão dos sites que eles montaram antes de ir para o cinema, já tinha tudo isso, toda essa estrutura de publicidade ou até a extensão da própria narrativa do filme. Projetos transnacionais, à medida que as editoras de HQ estadunidenses reagiam à crescente popularidade do mangá a essa reação, aí uma delas era o mangá do Spider-Man da Índia, que eles fizeram. E no capítulo 3, lá desse capítulo que a gente está falando... Mas o que é esse negócio da Índia? Qual que é o lance? Eles pegaram, fizeram um mangá do Homem-Aranha sendo um indiano. Olha, que legal! O inimigo dele era um indiano possuído por um demônio, que era um demônio conhecido na cultura indiana. Nossa, que legal! Os cenários eram todos de cidades da Índia. Mas foi escrito em que língua? Acho que em indiano, né? Que era para o... Mas então não... Então não... Isso não foi tipo veiculado internacionalmente? É o inglês, eu não sei. Na verdade, eu não sei. Poderia ser inglês porque a língua inglesa é muito difundida na Índia, né? Sim, sim. Poderia ser inglês. Eu não vi isso lá no capítulo e nem... Nossa, muito interessante isso. Não sabia disso. Que legal! Gostei. Isso aí está no capítulo 3 ali, que não está nesse livro do prefácio, né? Está no outro livro. Ah, não, do Convergence. Eu vou dar uma olhada. Olha... É. Bom, legal. Obrigada. Imagina. O projeto Dawson's Desktop, que era um site que você entrava lá e fingia que você estava na mesa do escritório do Dawson, do Dawson's Creek, que tinha a lixeira dele, você podia revirar a lixeira. Você entrava no laptop, olhava os e-mails dele. Acho que é o que é ele, né? É o personagem protagonista. Não há protagonista, né? Que tinha um casal par romântico lá. Nunca assisti a essa série, mas... Aí fala que tinha... Você podia ficar fuçando ali, mas podia mandar e-mail para o e-mail dele. E aí você tinha uma resposta, como se você fosse um personagem também da história, mas não da história, a história, se fosse do mundo ficcional. Era muito interessante essa história do Dawson's Desktop. e eles colocavam toda semana dicas de coisas que iam acontecer no próximo episódio. E esse The Beast era um jogo de realidade alternativa relacionado com o filme Inteligência Artificial, que era necessário grupos de pessoas trabalhando juntas para resolver os enigmas que eles propunham. Precisava de coletividade, de centenas de pessoas para trabalharem juntas e resolver os enigmas online. Comunidades online de jogadores. Nessa época também, essa série que agora voltou, está agora no... Acho que está na HBO, Gossip Girls. Também acontecia isso. Foi uma das primeiras que acontecia isso também, que você meio... Elas tinham um perfil, era uma coisa assim como se os próprios personagens... Então você podia falar com eles, sabe? Não sei se eles vão fazer isso agora de novo, mas quando eles mencionam o Dawson Creek, eles sempre mencionam essa daí também, que é da época. Também não seguia, não era um tipo de coisa que eu assistia, mas foi um dos primeiros. Vai lá. Esse nome que ele deu em inglês para o capítulo 3, Searching for the Origami Unicorn, The Matrix and Transmitted Storytelling, vem de uma cena da versão do diretor, edição do diretor do filme Blade Runner, que ele pegava, não sei se ele fazia esse origami de unicórnio, o que era porque eu não assisti essa versão do diretor, e essa cena muda toda a perspectiva do filme, porque você poderia, a partir dessa cena, pensar que o personagem do Harrison Ford não é um replicante, e sim um humano. Então essa Searching for the Origami Unicorn é tentar encontrar uma perspectiva diferente. Eu acho que é o contrário. Não, eu acho que é o contrário. É o contrário? Porque é o seguinte, eu sou da época do Blade Runner. Na história que eles lançaram primeiro, você fica achando que a replicante é só a mulher, não o Harrison Ford. Aí depois, mas esse origami já existe, é que ele é colocado de uma outra maneira, tá? Eu não... Tem, né? Se jogar no YouTube, tem, assim, aqueles canais que o pessoal fala, ah, versão 1, versão 2, aí eles mostram. Na versão do diretor, é que ele deixa essa dúvida. Ah, o Harrison Ford de repente é também um robô. É também um replicante. Não robô, né? Um Android, desculpa. Tá errado falar robô. Um Android seria. Então, replicante, na verdade, né? Porque eles não são por dentro, eles são... Eles têm coração, eles têm... Eles são pessoas como nós. Só que eles têm artificial. Não, não, não. Não, não. O lance do Blade Runner é muito interessante porque é o seguinte, eles são como clones de pessoas. Só que eles foram feitos com engenharia genética e eles têm uma data de... Eles têm uma coisa dentro do genoma deles que eles morrem depois de uma certa idade. Nossa, não lembrava de nada disso. É, é, muito interessante. Então, isso que é aflição deles, porque eles sabem que tem alguns que não têm essa restrição de ficar... Que aí eles morrem com, sei lá, 35 anos, entendeu? E aí é que fica essa coisa, tipo... E quando ela vai embora, ele fala, é, mas você é assim? Ela fala, ah, não... E se eu for daquelas que não tem data? Ah, então você é igual você. Tipo, nós também. Porque aí tem a história dos oncogênese. Desculpa, gente, porque eu sou bióloga, então eu pirei com esse filme, né? E é verdade. Tem uma coisa que se chama oncogênese, que são um tipo de genes que do nada eles se ligam e a pessoa pega câncer, pega, desenvolve câncer e ela pode morrer. Então, na verdade, eles são pessoas, como nós. Eles só têm uma modificação genética que faz que eles morram depois de... Tipo, não chegava velho, chegava 35 anos, eu acho que tinha uma... Bom, é isso. Ah, entendi tudo errado. Eu assisti no... Muito legal, assisti. No colegial e eu tinha entendido que eles eram uma espécie de androide. Eu não tinha entendido que eles eram clones. Não, não. Eles são pessoas e não é bem clones. Eles são pessoas geneticamente modificadas. Tá? São feitas, óbvio. Não tem pai, não tem mãe. E eles têm as memórias inseridas. Aí que está a história das memórias inseridas. Então, eles acham que eles são pessoas. Porque eles falam, não, eu lembro quando era pequena. Mas é tudo... É uma memória que todo mundo tem a mesma, sei lá, entendeu? Tipo... Ah, eu também lembro aquela vez que a minha professora falou tal coisa. Não, mas isso foi comigo. Tipo... É isso. Aí aqui eu traduzi. Eu coloquei aqui. Posso não ter previsto o grau em que as pessoas das indústrias midiáticas receberiam com entusiasmo cultura de convergência. Contudo, escrevi meu capítulo sobre narrativas transmídia com forte consciência de que estava entrando numa conversa que desafiaria a indústria, fãs e acadêmicos a repensar como engajavam com o entretenimento contemporâneo. Eu me recusava a entender essas tendências puramente motivadas como puramente motivadas por instintos comerciais, tendo uma perspectiva da linha de frente sobre as formas como esses contadores de história falavam sobre os potenciais estéticos de uma tela em branco expandida. Isso dessa perspectiva da linha de frente é porque ele dava cursos, ele ia a várias reuniões, reuniões não, tipo uns congressos, umas feiras que ele tinha contato direto com os makers, os media makers, os criadores de mídia. Então, ele falava com pessoas que depois ficaram famosas, ele conhecia essas pessoas pessoalmente, né, e tinha toda uma rede de contatos. Então, ele via as pessoas, ele experimentou de primeira mão certas discussões que surgiram nesses congressos, desde o começo quando isso surgiu. A greve dos roteiristas de 2007. Mal sabia que narrativa transmídia se tornaria uma bandeira usada em passeatas e protestos. Cultura de Convergência foi publicada em torno da época da greve dos roteiristas de Hollywood, a qual se centrava em como os roteiristas seriam remunerados por conteúdos digitais que muitas vezes eram extensões de séries televisivas. Isso era visto como parte do processo de narrativa e os estúdios viam isso como promoção, marketing. O conceito de transmídia os ajudou a defender sua causa mostrando o valor de suas contribuições. é, isso é uma coisa bem legal para a gente discutir porque primeiro que é óbvio que tem a ver com o marketing, gente, óbvio. Agora, tem aquele problema, né, quer dizer, qual o problema também? É que assim, pelo menos na nossa área de quando a gente estuda literatura, o pessoal fica muito horrorizado se você pega e fala, não, sim, é uma questão mercadológica, entendeu? As adaptações, por exemplo, do Quixote, a maioria delas era uma questão mercadológica. Estava tendo uma celebração, o Quixote fazendo 400 anos, todo mundo, Quixote, já, já, vamos lançar um Quixote, tem que pagar algum direito autoral? Não, entendeu? Às vezes não tem nem que pegar direito autoral para desenho, porque você pega os antigos aí, dá uma, coloca umas cores aí, pronto, entendeu? Quer dizer, é complicada essa discussão. Agora, vocês vão ver que vai ter um problema, não sei se você vai falar disso, Ana, mas teve um problema de que teve a mudança em 2010 do crédito de Transmedia Producer. Não, Você não vai falar disso? Não. Tá, é o seguinte, eles introduziram depois de 90 anos, que eu acho que tinha sido feito aquele, 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 aquele documento, eles introduziram um crédito novo, não existia esse crédito, existia crédito de cinematógrafo, de continuista, de não sei o que lá, mas não tinha esse crédito. É Transmedia Producer. Agora, para você dizer que aquilo é uma produção Transmedia, ela pelo menos tem que ter três extensões. Então, aí é que está a discussão, porque aí tem gente que fala, não, mas às vezes com duas já é, e bababá, ficou esse papo, entendeu? Mas, isso foi muito importante, foi a primeira vez que a Academia de Cinema americana, que é, assim, a mais, é, é, é forte nesse, nesse sentido, né, que ela, ela junta o maior número brasileiro, de pessoas, inclusive, internacionais, tem muito brasileiro que faz parte da Academia, própria, Fernanda Montenegro, hoje, falou na Folha que ela faz parte da Academia, mas ela não volta mais porque eu teria que assistir todos os filmes, e, e eles aceitaram, então, isso, então, isso foi uma grande mudança, foi aceitar isso dentro da indústria, entendeu? Sim, aí, ele fala que muitos estudantes, muitas pessoas vinham perguntar para ele, assim, ah, mas isso aqui é transmídia? Aí, ao invés de dizer que sim ou não, ele pergunta, de que maneira seria útil enxergar isso como transmídia, né, seja para direitos autorais, seja para a questão de estudar, né, pesquisar, então, produção de transmídia começou a se tornar mais difundida como linguagem para descrever o que acontecia em séries como Lost Heroes e outros programas televisivos contemporâneos. Aí, eu trouxe aqui um pouco sobre a série Lost da emissora ABC, que foi um exemplo perfeito de programa de TV que se utilizou de transmídia storytelling, contação de histórias transmídia, para expandir a narrativa de seu programa. Lost usou muitos dispositivos diferentes para fazer isso. Aí, na época, isso era visto como uma experimentação, não necessariamente que isso ia pegar. Eles também não tinham recursos ilimitados para fazer isso, né, mas eles tinham uma certa liberdade criativa, tanto o Heroes como o Lost. É, Ana, eu só quero interromper para falar uma coisa, inclusive, se vocês olharem esse livro, vocês vão ver isso. Isso já foi falado também em uma pessoa da ECA, que inclusive foi colega minha de escola, Esther Hamburger, a utilização de transmídia na televisão brasileira, nas telenovelas. Isso foi feito há muito tempo e, na verdade, a gente nem percebia, entendeu? Então, como isso foi feito, então, por exemplo, um grande exemplo é aquela novela das empregadas, que era, esqueci o nome, era uma novela das sete, que aí eles depois fizeram um, elas tinham um grupo de música e aí começou a ter uma coisa no YouTube, do grupo delas, eu esqueci o nome, que usava aquela música da, Só Love, Só Love daquela mulher do Pará, sabe? Beyoncé do Pará. Você lembra, Julieta? É que a Julieta está sem sombra. É aquela novela do Empreguete, que pega sete no CD da sete. Exatamente. E a música dela, essa novela, eu acho que é antes disso, gente, e essa novela, se você, eu acho que essa mulher, eu não tive tempo de olhar esse livro direito, porque eu achei ele um pouco no final já, mas eu acho que ela deve falar disso. Então, a gente está na frente, sem querer exibir aqui, mas dá para a gente fazer um bom, se exibir com isso sim, viu? Vai lá, vai lá, Ana. O videogame Lost, não, perdão, Lost usou muitos dispositivos diferentes para fazer isso, incluindo mini-websodes, mapas, blogs, websites de referência e até um videogame. O videogame Lost via Domus faz um excelente trabalho ao se utilizar de história multiforme, contado da perspectiva de diferentes personagens, você pode jogar a história a partir, como se você fosse um personagem cada vez diferente e aí você vai, a história vai acontecer de maneira diferente. E também exemplifica o conceito de construção de mundo ficcional, dois elementos-chave em contação de histórias transmídia. E aí, isso aí eu traduzi desse link que está aí, é um texto publicado em 2014. Em outros lugares, transmídia se tornou a linguagem adotada por criadores de regulamentos, agências de fomento às artes e agências governamentais audiovisuais como forma de justificativa para o financiamento de todos os tipos de conteúdos digitais. Conforme o termo circulou, o conceito de transmídia se expandiu a partir de um foco inicial em gêneros populares para mídias mais diversas, editoras, ramo musical, location-based experiences. Isso eu não consegui encontrar uma definição ou um equivalente em português, mas eu descobri que aquele jogo do aplicativo do celular do Pokémon, ele é baseado nisso. A realidade aumentada é baseada nisso, em location-based experiences. Do entretenimento ao documentário e jornalismo, ativismo e mobilização, educação, religião, diplomacia, esportes e branding, gestão de marca. Ali eu coloquei uma imagem, dossiê, cyberpagé, arte, vida e transmídia, que é de um do periódico da UFMA, só para ilustrar. Aqui já é o último slide. Desde o começo, nosso entendimento de contação de histórias transmídia emergiu da interseção entre teoria e prática e através do diálogo entre acadêmicos e criadores de mídias. A cada passo do caminho tivemos que expandir e aguçar nosso entendimento daquilo que quer dizer transmídia, conforme críticos e teóricos corriam para acompanhar as novas práticas inovadoras, que muitas vezes desafiavam uma definição simples, rígida ou estática. A meu ver, transmídia se trata de um conjunto de relações que atravessam e perpassam as mídias, não de um modelo único de como diferentes mídias podem colidir. Precisamos de muitos modelos diferentes para as formas de transmídias que podem assumir, precisamos de muitos modelos diferentes para as formas que transmídias podem assumir à medida que equipes criadoras buscam por diferentes funções em relação a diferentes histórias voltadas para diferentes audiências em diferentes contextos nacionais. E se alguém quiser fazer algum comentário, perguntar de algum detalhe, fica à vontade. Se quiser que volte em algum detalhe... Marli, você não queria falar uma coisa? Fala aí. Fecha. Olha lá, Gisele, fala aí. Pode fechar, pode fechar. Fala aí, Gisele. Olha, gostei muito do que eu vi. Obrigada, Ana Catarina. Para mim, isso tudo é muito novo. eu fico aprendendo bastante. Mas aí, enquanto você falava e eu acompanhava os slides também, achei aqui um PDF das primeiras, acho que das primeiras 20 páginas, né? E aí, eu achei o termo Telecompany, que acho que está na página 20 do PDF, do Cultura de Divergências, né? E achei lindo. Já que você terminou aí com a questão dos países, eles dão um exemplo aqui do Telecucanin, que é a história dos casais no Japão que só se comunicam pelo celular ou por outros meios, dando o exemplo aí de que a comunicação não se faz mais de maneira passiva, mas todos os agentes, essa grande mudança que fazia da discussão sobre a televisão e as outras mídias como algo passivo e era grande crítica, né? Das telecomunicações e o grande argumento para que as pessoas possivelmente se atersem mais à leitura e agora, conforme ele coloca aí, a cultura da convergência, a partir desse exemplo do Telecucanin, que acho que não é só nesse exemplo, mas entre os jovens e não só, a vida virtual, que eu acho que a pandemia trouxe ainda mais, né? Agora, como isso se adequa à questão dos bonecos que você trouxe, com esses outros nomes? Para mim, isso tudo é muito novo. Eu sei que são, mas não sei com esses nomes. Adorei o exemplo. É novo para todos, é novo para todos, hein, Gisele? Vamos deixar claro. Eu fiquei sabendo disso em 2018 também, tá? Mas eu me lembro, Silvia, que vocês citaram o Matrix, né? Foi um filme que, a primeira vez que eu assisti, me incomodou profundamente pela novidade. É algo que nos desestabiliza profundamente, porque é muita novidade. É. E é muita novidade metalinguística, no próprio fazer da arte, né? Não, e aquela coisa que é um lugar que entra, que não entra. A Fernanda quer entrar, a Fernanda e a Marli depois vão falar. Depois de acabar. Eu só queria concluir, Silvia, com o seguinte, a minha questão em relação a toda essa novidade, é o papel da linguagem. Porque a linguagem nunca foi passiva. A gente pode pensar que as comunicações, as telecomunicações, eram um meio menos ativo para o espectador. Mas eu sempre duvidei disso também. Eu acho que a linguagem é muito ativa, sempre. E ainda mais agora na questão das línguas, da tradução. Aí que entra a nossa leitura, porque a tradução tem um papel convencionalmente diferencial. E aí também aqui eu retorno a fala do professor Djalma no começo, que o termo adaptação foi muito mais citado lá na introdução do outro livro, que eu também inspirei aqui rapidamente o sumário, do que o termo tradução. Exatamente porque a tradução é muito convencional, e agora com esses novos, essa nova forma de comunicação que a pandemia trouxe como uma inevitabilidade não tem escapatória. Falar de adaptação conforta muito mais, é muito mais agora está retornando aí a coisa, quer dizer, incomoda muito mais só falar de tradução, porque tradução implica numa certa estabilidade, mas virou instável. Eu já aproveito para dizer que está para mim o livrão que a Silvia mandou, capítulos 34, 37, 38, não achei nada de poesia lá no sumário, mas eu achei sobre educação que me interessa, identidades e psicologia, então vou ler esses três, tá? oba, oba. Obrigada. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Marli, a Fernanda que me apertou por engano até sair da reunião, sei lá. Não, é que eu só vou comentar, Ana, obrigada, é muito bacana tudo o que você falou. Esse mundo, essa questão do mundo virtual, ela é muito gigantesca, ela é muito complexa, mas ela tem muito a ver com tudo que a gente estuda, acho que tem muito a ver com tradução, sim, para mim tradução não é, porque língua, linguagens, para mim, não é só escrita, ela é multimodal mesmo, ela tem muita... E o Marli, por exemplo, essa coisa que eles fizeram no Matrix, se os caras, tudo bem, eu não sou nerd também, de repente alguém aqui ficou sabendo, agora, se eles quisessem fazer isso hoje em dia, eles iam precisar de localizadores, de tradutores, para poder fazer isso no mundo todo, entendeu? Que ia fazer o quê? Só para quem mora nos Estados Unidos, entendeu? Quer dizer, a Fernanda levantou a mão, tá? Você fala depois da Marli. Não, não. Eu acho que eles caem na tradução, sim ou sim, eles caem na tradução. Mas todo esse mundo virtual aí, que está se criando, quer dizer, a gente está cada vez, nós já vivemos, vamos dizer assim, num mundo todo atacado por informações e mal percebíamos, o quanto a gente vivia fora da realidade mesmo, Quanto que as pessoas já viviam por cinema, em um mundo imaginário, vamos dizer assim. Mas o quanto o mundo é meio imaginário, só que a gente, quando vai, quando viaja dentro de uma outra mídia, a gente está criando, absorvendo outras realidades. E agora, com toda essa realidade virtual, com tudo que está sendo criado, você vê, as pessoas estão ali se comunicando através de, né, elas assumem papéis que não são aqueles papéis delas. O Salvadori, gente, todo esse mundo que tem, por exemplo, eu descobri todo esse mundo que eu não sabia que existia de chat novels, sabe? Tem até para criança, que a tua amiga vai colocar, vai mostrar, tem umas coisas assim que eu falei, gente, olha, essas pessoas escrevendo, escrevendo, escrevendo. da China, gente, os caras dizem que eles fazem uns livros, assim, de quantos milhões de caracteres, é uma coisa assim absurda. Isso não tem volta, isso não tem volta, quer dizer, isso está cada vez mais acelerado, as pessoas estão cada vez mais aceleradas, essas novas gerações, são gerações que a gente começa a entrar quase... E rápido, por exemplo, É... 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 tá, Snapchat, que o João até pediu para tirar isso, que ele falou que tinha muita coisa, mas, meu, apareceu um tipo de webséries que os caras... São três minutos e meio, então, assim, em quarenta minutos você vê a série inteira. Os primeiros quarenta segundos, eu vou passar depois para vocês, você já fica ligado, porque é assim... Mas ao mesmo tempo que isso é fantástico e maravilhoso, isso me assusta muito. Vô, assusta porque a gente não velha. E nem se quer parar para respirar e começar, de repente, até entrar em uma transe, entendeu? Numa coisa que é meio... que não se... Ah, Julieta! Ei, Julieta! Consegue falar agora? Ei! A gente começa a ver as pessoas não conseguindo parar para realmente deblutir o que está acontecendo com elas, se enxergar nesse contexto, né? Eu não vejo as pessoas parando para revelar o que eu sou aqui no meio disso. calma, nós estamos chegando nesse nível. Vamos ver o que a Fernanda, vamos ver uma pessoa de outra idade. Fernanda, fala aí, fala aí, depois a Julieta vai falar. Ah, então, eu queria lembrar que aquele capítulo que eu fiz do livro do Jenkins, do Caio Mikkel, ele justamente começava citando, desculpa, do... É, isso aí, do Light, o livro, o capítulo era do Light, mas o Mikkel começava citando a cultura de convergência e toda essa história e é um texto de 2017, né? É. Ele é mais recente e que tem tudo a ver com adaptação e interatividade, que é a parte que o Mikkel estuda, né? Não sei se vocês lembram, foi acho que em agosto, em julho, né? Em junho que teve esse... encontro e eles estudam justamente isso. Olha, Begote, que quando você fizer o upload do vídeo, faz o link aqui com a Fernanda, né? Isso, é bem legal. Que aí o pessoal já vê lá. Ô, Fernanda, dá uma olhada no livro, de repente tem alguma coisa que você queira falar. Não, sim, com certeza eu vou querer, eu já olhei e depois eu mando pra você escrito os capítulos. É muito interessante. Legal. Julieta, agora o palco é seu. não, não dá pra ouvir. Não. Ah, meu Deus do céu. Não dá pra ouvir. Ju, não dá pra ouvir. Não, não dá pra ouvir, Ju. Não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir. Será que não tá baixo? Porque não tá, não tá mutado. Agora você não tá mutada. tá acontecendo alguma coisa aí agora com você, porque você não está mutada. Ai, gente, tadinha da Julieta. Tá tentando falar desde o começo da reunião. É, não sei, Ju, você tá fazendo alguma coisa. Ninguém tá te ouvindo. tá, deixa o John falar enquanto você resolve aí. Fala, John. Eu vou colocar o Paulo, ele trabalhou com realidade virtual, né? Com os alunos da FATEC. Sabe o Paulo? Paulo, a Elie fez isso? Os alunos dele criavam a realidade virtual de museus, a gente foi numa fazenda lá com ele, eles estavam criando, então você colocava o óculos e você via no passado aquilo que tinha sido aquele... Legal. Né? Legal. Isso é muito bacana, ele fez isso com fins educativos, isso é muito legal. Aliás, é uma pessoa que devia falar sobre isso. Ah, olha, o Paulo, eu vou até anotar, eu vou até anotar e vou... Ela pensou que devia falar sobre isso. Não, eu vou puxar a orelha dele que eu sempre... Não, o Paulo sabe como ele é, né? Ele tá sempre se esquivando. Eu acho que ele gostava de ir quando era na USP que ele tinha desculpa de vir pra São Paulo. Se a gente fizer uma reunião aqui, ele vem. Deixa eu anotar que eu vou falar com ele. Pô, não sabia disso. Fala aí, John. Fala o John. Falar pro Paulo dar uma palhinha pra nós. Muito obrigado agora, sim. Eu acho que um dos elementos que a gente vai ver que é diferente do que estudando adaptação e tradução é que o elemento comercial, industrial vai entrar também. Transmedia campaigns na indústria, no marketing. Então, aqui, só lendo da introdução de Freeman Gambarato, chapter on transmedia, branding and marketing, which stresses the different way via which creativity sits at the heart of all good transmedia campaigns. a strategic addition of games, events, online promotions for a given transmedia brand all work together to enhance emotional investment and enjoyment. Eu acho que a gente vai ver transmedia mais abrangente cultura, literatura, mídia, indústria, psicologia. então é uma área mais abrangente do que as áreas que a gente estuda nas letras que a gente tem visto até agora. Inclusive de outras profissões também, né, Joe? Porque você envolve o pessoal de cinema, de televisão, você envolve o pessoal de... Lembra aquele cara que veio, gente, em 2019 na Jota? Ele é da UF... Lembra que a gente fez uma mesa de transmídia? Ele é... Ele dá aula para marketing, John. Ele é da área da... Ele é da... Imbi, Morumbi e eu lembro que ele dava aula para o pessoal mais de marketing, como usar... E ele é da área de videogame, de transmídia por videogame, pela área de videogame. A Cássia também quer falar depois, Marli. Vai lá. Não, já tem, né? Eu acho que quem criou, essa transmídia veio desse processo de marketing de querer abarcar várias formas de ataque, vamos dizer assim, né? Ele já existia, tanto que, se você for pegar no capítulo que a gente fez, quer dizer, que eu pego do Star Wars, gente, o Lucas fez isso em 77, entendeu? E Star Wars é o maior exemplo de transmídia, porque tudo, desde bonequinho, a graphic novel, a novelização, a fanfic, tudo, tem tudo, 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 músicas. Nossa, é incrível o que tem. Fala aí, Cássia. Oi, não, eu só queria dar uma contribuição. É o seguinte, eu tenho um ex-aluno meu que é pós-doc na Universidade da Dinamarca, e ele trabalha e ele fez um projeto, a gente estava conversando sobre esse projeto outro dia, que teve um acordo entre a Universidade da Dinamarca, entre a Microsoft e algumas ONGs que atuam na África. E eles fizeram uma semana de hackathon e no final eles criaram um software que, na verdade, virou um jogo que era para ensinar as meninas da África, principalmente de regiões extremamente empobrecidas sobre a questão da menstruação. E aí as meninas criaram avatares e elas começaram, e esse meu aluno foi um dos desenvolvedores. Ai, mas você vai chamar ele, mas você nunca falou nada que você conhece essa pessoa, meu Deus do céu. Esse meu amigo foi nosso. Meu amigo, muito tempo. Não, 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 não. Eu preparei ele. Não, não, não. Ó, eu vou te mandar. Então, você vai entrar em contato e a gente junta ele. A gente está fazendo umas mesas do ano que vem. E já tem uma mesa de tradução de videogame que já está praticamente montada. Quem vai montar, inclusive, é uma pessoa super importante, a Sueli Fragoso, que a gente ia convidar para a Jota e ela não pôde por causa de mudança de horário. e a outra é uma mesa mostrando diferentes coisas nessa área. Temos o Yuri e o Pedro, que é o também membro do Great. O Pedro apresentou na jornada Shakespeare. Muito legal o trabalho dele. Muito legal. Era uma mesa que eu estava coordenando. E esse trabalho aí eu queria convidar meu primo, que ele acabou de me defender no Canadá, uma realidade aumentada com os Campos, Bro, as poesias dos Campos lá e ele pegou e jogou e você vê elas flutuando no Canadá. Super legal. São as coisas bem loucas. Só para terminar? Passa então isso para mim. Isso é muito legal. Esse tipo de coisa interessa, ainda mais que envolve África, envolve coisa social. isso é bem legal. Só para terminar, a base da conceituação da arquitetura do software para poder fazer esse diálogo com as meninas, porque são realidades muito diferentes. Que língua foi isso? Fizeram em inglês. Fizeram em inglês e depois... Foi tudo feito em inglês. Foi tudo feito em inglês. Mas a base deles foi o Jenkins. Inclusive, foi o Jenkins, inclusive o Jenkins foi conversar com eles lá, porque eles usaram esse tripé do Jenkins para poder usar de fundamentação de narrativa e de transmídia para poder desenvolver o software lá. Tá? É só isso. Obrigada. É, eu gostei muito dessa informação. Quem vai falar agora é a Jamile. Oi, gente. Primeiro, vou começar com a Cássia rapidinho. Cássia, pelo amor de Deus, esse homem tem que fazer um software desse no Brasil. Um aplicativo... Não, é muito sério. A minha irmã dá aula na FEB1 na prefeitura de Guarulhos, uma parte bem isolada de Guarulhos. E ela fala que ela teve que ensinar para as alunas, porque as meninas agora com oito anos estão menstruando. Ai, meu Deus. E elas não sabem... Elas não têm a percepção de que elas podem engravidar. naquele contexto da família chegar no nível alto da vida, entendeu? Então, seria extremamente assim, de verdade. Não, não, vamos trazer ele. Eu vou... Me passa as coisas, eu já passo a coisa. A gente já está abrindo os webinars. É, inclusive, ele mora na Dinamarca, né? Mas agora, em dezembro, ele vem para o Brasil, porque, por causa da questão de família dele, ele vem para o Brasil. Aí dá para... Acho que é mais fácil também. É só um... Sim, super importante, assim, sem dúvida nenhuma. E... Não, mas eu não... Para além disso, que eu fiquei... Estou passada, Cássia, assim, a ideia que ele teve ou assim... Eu só queria complementar e me arrumar, no caso. Porque eu falei ali no comentário que, por exemplo, o pop-punk estava morrendo aqui no Brasil, mas a questão é que ele foi lançado há mais ou menos uns 20 e poucos anos nos Estados Unidos, e lá a cultura de pop-punk é muito alta. Eles compram em lojas de conveniência. E aí, alguém perguntou o que era, são esses bonequinhos assim, ó. Eles são vendidos aqui no Brasil de forma caríssima, de 50 reais para cima. Eu tenho um... Eu coleciono, gente. Estou na trocação dos abertos. E aí, tem o Google Ads e tal, tem as edições especiais, mas vejam que ele é pequenininho, olha. Ele dá a palma da minha mão. E... E tem chaveiro também. O que chama funko isso? Chama funko? Pop-funko. E tem de tudo quanto vocês imaginam. Então, por exemplo, tem de artista que nem o Fred Mercury, tem de série, tem de filme, tem de tudo. Mas aqui no Brasil, as vendas têm caído por causa da alta do dólar, né? Obviamente. E aí, tem umas edições especiais muito fodásticas, de 400 reais para cima, enfim. Aí, depende do seu gosto, do seu bolso, do seu espaço também. E aí, alguém perguntou a diferença de action figure para a Pop-funko. Action figure, tem um lugar que diz que é... São bonecos que você não brinca, que você deixa em exposição. Mas eles geralmente são maiores. Não, meu filho sempre brincou com a action figure. E... Ah, então, mas depende de como você considera a action figure. Não, porque tem aqueles pequenininhos. Só para expor em casa. Não, tudo bem. Tudo bem. Eu não vou negar que eu adoro deixar os meus assim, né? Mas assim, eu também brinco de vez em quando, mas comigo. Tem que estar comigo, porque senão as crianças estragam tudo mesmo. Aliás, já pintaram, né? Coitado aqui, ó. Já tá pintado, ó. Jamile. Exatamente. Pegaram e despegaram. Tinha umas edições, umas barbies de coleção, porque era só para guardar, ficar na caixa e não brincar. Quem disse que eu obedecia? Eu brincava com minhas barbies de coleção. Eu deixei dois links para quem quiser ver uns action figures de mais de mil reais, que são de duas lojas de São Paulo, capital, bem conhecidas. Mas assim, você entra na loja e você chora. Tem action figures de 10 mil reais. Sem brincadeira. Eu adoro. Mas a gente falando de adaptação em mídia, eu trouxe os funks que eu tenho de mim e do Felipe, meu namorado. Porque a gente fez minha leitura. Que demais! Então, esse é o do Felipe, ele é feito de biscuit e ele é maior do que a escala do pop-up, para vocês terem noção. Cadê você? Eu não tô vendo você. Não, não dá para ver você. Não, tá muito pequenininho você. Coloca você aqui. Não, é só dá para ver o Felipe. Deixa eu ver você. Você tem que mudar a tela de programação. Ah, eu que tenho que mudar? Não, ela quer ver o seu funko, o seu funko. Ah, o meu funko. O meu funko tá aqui, ó, de quando eu era loira. Isso. Ai, que lindinha! E aí, se você quiser, olha, tem até o detalhe do livro que eu tô segurando, a mala de viagem para a China. Mas falando de adaptação, é legal pensar que, por exemplo, uma coisa que foi feita para mídia virou uma coisa pessoal, no fim das contas. Engraçado, né? E caríssimo, inclusive, tá, gente? Mesmo de biscuit, isso é caro para chuchu. Sério? Eu paguei no do Felipe, que eu não posso falar o preço de fato, mas foi de 150 para cima. Por causa da escala e dos detalhes. Quanto mais detalhe, mais caro fica. Mas, enfim, é um presente que ficou no rápido aqui de casa, então valeu a pena. Não, é... Eu não sei quem falou da personalização. É uma das coisas que eles usam para... Que eles chamam... É o molding. É o... Eles dividem a tradução de videogames em quatro tipos. Um dos tipos é esse, é o molding, que cada pessoa faz o seu jeito, né? Coloca a sua roupinha, escolhe, quer dizer, é uma maneira de você... É uma maneira de você traduzir você. E é verdade, tipo, você faz o teu avatar, eu escolho sempre uma pessoa de cabelo branco, né? De óculos. Exatamente. Mas sabe o que podia ter? Seria bem interessante, inclusive. É que eu não sei muito bem como explicar isso, mas tem coisas específicas que dão maior aval para a criação de avatar. Então, por exemplo, os jogos de Harry Potter, os jogos de Star Wars, na época que lançaram os filmes dos Peanuts, do Snoop, para quem não sabe o que é Peanuts, no site deles tinha também criação de avatar. Tem coisas específicas que permitem maior criação de avatar. Você não entende? Ah, tá. Então, eles diziam, isso se chama, quando você dá mais, você dá mais possibilidade de extensão e de imersão. Inclusive, outra coisa que eles falam muito é shareability, sabe assim, coisas que dá para você share. então, todo mundo gosta de share coisas na sua social mídia. Um dos problemas daquele Kibs, lembra quando eu comecei, quem assistiu aqui o curso que a gente deu lá em 2020, eu mencionei de um tal de Kibs, que o IBS, que ia lançar em maio, dia 5 de maio, que eu falei, gente, olha, tá acabando de acontecer isso. O negócio durou dois meses, eles investiram, não sei, quase um bilhão de dólares, maior grana, na gente, super importante, o Ketsenberg era um deles, se eu não estou enganada, e deu tudo errado, por quê? Porque não dava para você share com ninguém. Então, as pessoas, não deu certo, quer dizer, não deve ter sido só por isso, né? Também começou a pandemia, mas mesmo assim, não deu certo, eram coisas com no máximo 10 minutos. Eles tinham até o seriado com a, desculpa, tem até o seriado com gente muito famosa e não deu certo. A Helena falou do The Sims, mas isso também, The Sims foi sucesso até hoje, principalmente nos Estados Unidos, porque você se cria, você cria o contexto, a família, e se destrói, se queima, se prende no banheiro, enfim, se mata na piscina. Vai embora do trabalho, briga com o chefe, arruma a amante. O Second Life também, ainda faz muito tempo. Mas o pessoal ainda faz isso? Eles ainda jogam? Olha, o The Sims, como eles continuam lançando o papo de expansão, eles continuam lançando o jogo, eu acho que ainda vende bem. Mas mesmo esse tipo de Second Life, jogo, esse que, gente, é uma adaptação da vida da pessoa, né? A pessoa tem namorado, tem a casinha dela, tem outra, tem outro nome, tem outra cara, tem gente que vive, tem outra realidade, tem outras realidades. Mas eu acho que essa questão de cuidar de alguma coisa, o cuidar da vida, mexe muito, o ser humano em si gosta muito, porque se a gente pensa em, por exemplo, eu esqueci o nome daquilo. Lembra o Tamagoshi? O Tamagoshi, é o que a gente queria falar. Os filhos tinham, deixavam morrer toda hora, eu falava, gente, eu não compro mais. E aí depois, aquela fazendinha do Orkut, também, que você cuidava da fazenda, e no Orkut também tinha um negócio de você fazer um avatar e ficar cutucando a pessoa. Ah, é, o Polk. O Polk, isso. Eu falava, que Polk, que é isso? Polk, eu não sei quem te fez um Polk, eu quero saber o que era. Acho que avatar e coisas com avatar pegam, gente, o negócio é o fússil. Bom, nós vamos ter um convidado para o avatar, então. Bom, gente, não sei se alguém tem mais alguma coisa, a John, você quer falar mais alguma coisa? A gente tem um livro para acabar de editar aqui, estou bem, meia coisa, como eu estava falando para vocês, dá trabalho umas coisas aí, viu, gente, como eu falei, estou há 24 horas tentando confirmar o dado. Então, só para organizar, então não temos mais reunião este ano? Olha, tem ano começo de dezembro. No dezembro temos, sim. Mas a gente não marcou o texto, ou não fazemos em dezembro, não sei, a gente pode conversar depois. Eu vou estar por aqui, a gente vai estar trabalhando. Eu li a introdução de Martin Freeman, e tem muita coisa interessante, se a gente vai ler capítulos específicos, um bom começo seria essa introdução. Tá, tá bom. Alguém quer ler, gente? Alguém quer apresentar daqui do grupo? Então, eu posso ler um desses três capítulos, ou os três, vai depender aí do meu tempo. Não, não, o John estava falando da gente começar pela introdução. Mas aí o professor John falou que quer falar sobre ele. Ah, você faz, John? Não, acho que é outra pessoa, eu já fiz dois meses atrás. no livro, acho bem complicado, não sei. Ô, Vitor, você não quer fazer alguma coisa? Ô, Pedro, esse pessoal novo, estou chamando nomes novos aqui, que eu estou vendo na reunião. Pode? Ah, legal, Pedro. O capítulo é basicamente um resumo de tudo que vem. E vem no livro, legal. Porque aí é bom, a gente já fica até sabendo, pode conversar. Sim. Vitor, então fica para você, próxima reunião, gente, mesmo canal, já falo de agora, vai ser no dia 3 de dezembro, nossa próxima reunião, e o primeiro capítulo é a introdução do livro do Transmedia da Rutledge. Eu mando depois, para quem não tem, eu mando tudo de novo. Bom, gente, então, sem mais delongas, vamos lá? Ok, bye-bye. Tchau.